A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Almas perdidas, tropas no nosso queto Gente não presentes, mas sempre por perto Gente que amamos, povo que nunca esqueceremos Marcado por atos que para sempre relembraremos Manos que partiram sem uma despedida Num dia tudo vem, no outro perderam a vida Tu eras o hélio da amizade entre nós Aproveita-me a sensação de ouvir a vossa voz Quando passo na rua, vejo as nossas crianças Lembro-me de tudo, porque sou muitas semelhanças Seremos o último momento que tivemos A dar o último adeus e sei que nos veremos Relato de coração, descanso em paz Luís Filho de Semelho é um nome que força me traz Coroa é um rapaz, Vitor e Manuel Este é o nome que me ensina toda a vida a ser fiel Eu não vou deixar em vão A marca de cada irmão Na terra foi a partida Chegada é no coração Eu não vou deixar em vão A marca de cada irmão Na terra foi a partida Chegada é no coração R.I.P. Family Este som é a homenagem a todos que partiram E que hoje brilham lá em cima E deixam a saudade cá em baixo Vitinha Dóias Luís Black Pai Monkey Mãe Miscória Boutico Mano Folhas Pai Mascaranhas E à volta um ira E entre muitos mais Que nunca serão esquecidos Nunca serão esquecidos P.E.13 Mãe 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 Diz-i Eu não vou deixar em vão A marca de cada irmão Na terra foi a partida Chegada é no coração Eu não vou deixar em vão A marca de cada irmão Na terra foi a partida Chegada é no coração